Bem-vindos a mais chocando para o próximo episódio de hoje Trouxe duas revistas uruguaio-argentinas que foram publicadas no Brasil Pelas editoras Red Dragon e pela editora Thay Aqui eu estou falando de Câmulos e Controle de Pragas Ambas têm desenhos do Jock, pelo menos em algum momento da sua produção São duas histórias bem diferentes, mas que foram bem interessantes Eu estou meio que acompanhando o trabalho do Jock Ele tem algumas publicações esporádicas Que várias editoras brasileiras estão trazendo aqui para o Brasil E Câmulos eu já tinha lido, já tinha feito inclusive um vídeo Fazendo um pouco desse histórico de publicação dessa história Que vai remeter a um sonho de infância do autor Que é o Pablo Garcia e o Fran Cascalares E que vai até os anos 90 de forma bem independente Sendo publicado até que, bem, isso tudo vai se juntando Em 2010 o Jock acaba participando também de uma última história Que a gente tem nesse encaternado E tudo vai ser compilado e lançado no formato parecido com esse Na Argentina, no Uruguai e depois no Brasil Isso em 2021 Enfim, eu vou começar com Câmulos, o Deus Fugitivo Outra coisa que é importante para mim, do Câmulos É que o Alex da Red Dragon me convidou para fazer a introdução Então eu tenho um texto aqui na apresentação Que justamente eu faço um pouco desse histórico E comento um pouco sobre o que é essa edição Então para mim é legal ter o meu primeiro texto Publicado numa revista em quadrinhos Espero ter outros em outras editoras Em outros volumes Mas enfim, o que é o Câmulos? Embora eu já tenha falado, faz um ano e meio Eu acho que eu fiz um vídeo ou dois anos O Câmulos é um personagem da mitologia celta Que é o Deus da Guerra Ele é, bem, como qualquer Deus da Guerra Ele é aquele cara presunçoso Que não vê a hora de tirar o sangue dos seus inimigos Mas a gente vai acompanhar ele numa situação bastante melancólica Anos depois, na verdade, no nosso tempo Onde ele se transformou num carcereiro do seu próprio povo Durante as invasões bárbaras, não As invasões romanas ao Reino Unido É o que a gente tem como Reino Unido Na verdade é a ilha de Britânia Bem, Roma acabou ganhando a guerra Os celtas e vários povos foram cada vez mais jogados para o norte da ilha Existiu uma grande resistência Mas as populações, aos poucos, elas foram morrendo Elas foram se transformando A igreja católica, principalmente Quando o cristianismo chega Começa a destruir as antigas culturas Isso eu estou remontando anos e anos Desde o próprio Império Romano Com seus deuses Até depois O que sobrou do Império O novo Império Romano Que é a igreja católica Que vai dominar toda a Europa E vai dar os passos Vai delimitar o que vai ser o mundo Nos próximos mil, dois mil anos Mas enfim Nesse movimento Várias culturas foram destruídas E o Camelos para evitar que a sua cultura Que seu povo seja destruído Que seus deuses sejam destruídos Ele se exila E exila todas essas criaturas Num tipo de Num tipo de realidade à parte Que seria basicamente o céu O paraíso para esse povo Mas é uma realidade à parte Que pode ser um paraíso Mas é um paraíso restrito É um paraíso onde eles vão estar Separados dos seres humanos E isso com o tempo Vai ser incômodo Aquele paraíso vai se transformar Numa prisão E o Camelos Com medo da morte Dos seus companheiros Ele se coloca como Deus Protetor Mas é um protetor Que acaba matando O seu próprio povo Para evitar que ele fuja E que ele tenha liberdade Aquela velha discussão Sobre o que é liberdade Sobre Quais os limites Da segurança E da liberdade A gente vai acompanhar A gente vai acompanhar O movimento do Império Romano De domínio da Britânia Ao mesmo tempo Como o flashback Do que está acontecendo atualmente Na nossa época De vários deuses Querendo sair Desse paraíso E o Camelos Caçando eles Até que em determinado momento Os deuses Que sobraram Principalmente o Cerunos Que é uma das principais divindades Celtas Ele acaba Fazendo um golpe De certa forma Que vai colocar O Camelos Como um grande Um grande inimigo E esse é o início Na verdade isso conta Basicamente A história Do encadernado inteiro A gente ainda tem uma Edição especial Que foi feita bem depois Que fecha Esse volume Que é justamente Quando o Jock Entra e revoluciona Muda completamente O que a gente estava Acompanhando E vai mostrar Já de uma maneira Menos melancólica E mais épica As batalhas Que o Camelos Ele lidera Contra os bretões Contra os saxões Contra outros povos Que vão combater Os celtas Essas guerras Que a gente tem Inclusive antes Do Império Romano Então o desenho Que tem Até o momento Nessas primeiras páginas Do Jorge Blanco Do Dário Bravo Que pega A história principal É um desenho digital Ele vai trazer Uma ideia Meio de Gravura Isso vai dar Um tom mais Épico Para a história Arremetendo até Um traço Mais antigo Justamente porque Vai contar Esse momento Bem anterior Ao que a gente está Acompanhando no início Bem O Camo dos Judeus Fugitivo É uma história Que é basicamente Só a introdução Para algo muito maior Eu queria muito Que esses autores Voltassem O Pablo Garcia O Franco Ascalares Chamassem o Jó Que é o próprio Jorge Blanco O Dário Bravo Para dar continuidade A essa nova situação Onde o Camo dos Ele acaba Sendo o Deus Subitivo Ele está fugindo Do seu próprio povo E se exilando No mundo Onde ele queria Evitar ao máximo Que é o mundo Dos humanos Mas ainda assim Sendo apenas Uma introdução É uma história Bem interessante Uma história bem legal De bastante Melancolia Ele dá Um início Que inclusive Serve até Para Para dar uma continuidade Para a gente Se a gente quiser jogar Um RPG Quiser pensar em novas histórias Dá continuidade Controle de pragas Que pode ser controle de plagas Em espanhol Ele vai ter uma ideia Muito similar Bem São histórias Completamente diferentes Essa aqui inclusive Tem um tom mais cômico E sarcástico No mundo No nosso mundo Mas que foi tomado Por várias criaturas Inclusive Foi um portal aberto Por um pastor Dono De uma religião Sabe essas religiões Que existem Por aí Que tem Várias Os seus Criadores Eles são donos De bancos Eles são donos De igrejas Eles são donos De televisões E aí dentro De uma das De um dos programas De exorcismo Acaba sem querer Abrindo um portal E criaturas Invadem o nosso mundo Então tem vampiros Lobisomens Tem criaturas Tentaculares Tem zumbis E variedade Enorme Fantasmas e tal E o controle de pragas Vai acompanhar Esses dois Personagens Que fazem parte Na verdade Eles são A própria instituição De caçadores De criaturas Muito inspirado Em caça-fantasmas E a gente descobre Que na verdade Eram quatro pessoas Que morreram duas De formas De formas Não Não tão Não misteriosas Mas a situação A circunstância Que eles Se colocaram Pra Que acabou resultando Na morte deles Tem alguma Alguma coisa estranha E eles vão Investigar também Mas tudo de forma Bem sarcástica Com humor Ácido Bem interessante Se passa Na Argentina Alguns Principalmente em Buenos Aires Dá pra perceber Em alguns momentos É uma história Que foi inicialmente Lançada Na internet Foram seis capítulos Entre 2001 e 2014 São seis primeiros capítulos Que a gente vê aqui E depois os últimos dois Eles foram publicados Num volume Encadernado Que foi lançado Em 2014 E ao mesmo tempo Tanto no Uruguai Quanto na Argentina Em duas editoras diferentes E aí a Thay Editora Trouxe pra cá É legal É bem divertida a história O desenho do Jock Tá completamente diferente Daquele épico De gravura Que a gente vê Aqui nessa edição A gente tem Uma coisa mais Mais cartunesa Cartunesca Um traço Mais parecido Com o que a gente Tá acostumado Do Jock Essa coisa mais suja O próprio texto Ele expõe O que o texto Do Max Aguirre Traz Que é essa Sujeira Existe como eu disse Humor Mas existe também Uma melancolia Escondida Meio que Até as referências Que a gente tem A cada início De história Referências A trechos Do tango Argentino Traz Essa ideia De humor Talvez Mas é uma melancolia É uma certa Dramaticidade Que tá dentro De todo esse texto Seja do tango Argentino Seja Da própria Sobrevivência Do latino-americano Que ri Das próprias Desgraças Tem algumas Algum Algumas questões Algum pontuais Que dá pra perceber isso Enfim Controle de pragas É uma história Episódica Cada capítulo Tirando um deles Mas cada capítulo Um deles Que são dois Dois deles Que dão Uma história Completa Cada capítulo Se encerra em si mesmo Com episódios Procedurais Onde eles vão Tentar Enfrentar A criatura Da semana Mas que poderia Continuar Enfim Tanto Câbulos Quanto Controle De pragas Eu queria muito Que esses autores Voltassem A trazer mais E mais histórias Se alguém souber Que tem mais histórias De controle de pragas Ou Câbulos Eu não encontrei Mas se alguém souber Que tem Algumas Que não foram publicadas Nessas edições Digam Comentem nos comentários Porque eu quero ir atrás Quero muito ler Gostei de ambas As revistas De formas diferentes Mas enfim É isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se inscrevam no Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço do áudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também Tem um Instagram Que eu faço Que é o Viagens do Presto Ele é esporádico Mas eu faço relatos Das viagens Com algumas fotos Então Se vocês quiserem entrar É arroba Viagens do Presto Vocês podem conhecer também E enfim Me sigam nas redes sociais Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Me ajuda bastante Câmbulos O Deus Fugitivo É da Red Dragon E Controle de Pragas É da Edith Então entra no site De cada uma dessas editoras E dá uma Dá uma busca Pelas histórias Enfim Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos UR's E aí E aí